Prefeito Ney Castelarro de Rio Novo do Sul, Espírito Santo e Renato Casagrande, Governo do Estado do Espírito Santo. Estou aqui na rua Múnus Freire, Rio Novo do Sul, Espírito Santo. Semana passada, Prefeito Ney, eu falei desse bueiro aqui, ó. Esse bueiro nojento, frente ao Restaurante da Graça. E continua aqui, ó. Olha só, vou tirar a tampinha aqui pra ver a desgracência que é isso aqui. Olha aqui, Prefeito. Está vendo? Ó. Está vendo aqui, Prefeito? Ô, Governador, você mudou o recurso pra cá pra botar mais uma camada de asfalto aqui, ó. Ó. O Paralepipo está aqui embaixo. E o esgoto não foi feito, porque olha só que nojeira. Olha só, olha só. Olha só. Água pluvial em Rio Novo do Sul, Espírito Santo, com esgoto, caminho junto e misturado. Vergonha pras duas administrações. O Espírito Santo merece melhor, Rio Novo do Sul merece melhor. Mamãe me ajuda. Até quando, né? Colocou asfalto pra dar visibilidade, pra enganar o povo. Eleições, né? E tá essa desgraça aqui, ó. Vergonha. Então, eu critico a administração, porque eu entendo que pode ser feito melhor. É possível cuidar disso aqui? Ou não? Mamãe me ajuda. Veri a doelcheideg.